E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Daí, 13, 14, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa porção, nós temos claramente duas partes. A primeira parte é o versículo 12. A segunda parte, composta dos versículos 13 e 14. A primeira parte, o versículo 12, nos mostra a parte negativa. Por quê? Porque ele fala da multiplicação da iniquidade e ele diz também o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma característica do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Você sabe, a iniquidade se multiplicar é algo muito pior do que essa pandemia que nós estamos vivendo. E o amor se esfriar é pior do que a perseguição que se levantou no passado e que se levanta hoje e que se levantará contra os filhos de Deus. As perseguições ferem a igreja exteriormente, mas a iniquidade fere a igreja interiormente. Se o amor se esfria, tudo se torna frio. Leitura da palavra fria, oração fria, cânticos frios, louvor frio, tudo é frio. Está vendo? A multiplicação da iniquidade é algo terrível. Mata por dentro. Faz o amor se esfriar. Fere a igreja. Então, uma geração que afinal sabe em que época está vivendo. Em 2 Timóteo, nós vimos de uma maneira muito clara, no capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe porém isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo fome de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, nos é mostrado, nesses tempos finais, que devido à multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E a consequência é que os homens não amarão mais a Deus, mas os homens passarão a amar a si mesmos. Os homens serão egoístas. Esse é o início, é o primeiro item da lista. E esse primeiro item da lista introduz todos os demais itens. Porque aquele que ama a si mesmo, já não consegue mais amar o Senhor, já não consegue mais seguir o Senhor. E aí, se desvia da fé, mantém uma aparência, tem a forma de piedade, mas sem o conteúdo, sem a realidade espiritual. É por isso que Paulo falou em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Amados irmãos, amadas irmãs, amados jovens da geração final. Se o nosso amor se esfriar, nós passaremos a amar a nós mesmos e nós nos desviaremos da fé. E nós creremos nos espíritos enganadores e ensinos de demônios. Por quê? Porque, para seguir o Senhor, o Senhor falou algo muito importante em Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Esse é o segredo de seguir o Senhor. Nós seguimos o Senhor porque amamos o Senhor. Nós seguimos o Senhor porque nós conhecemos quem o Senhor é. Agora, vamos àquela parte positiva de Mateus 24, agora versículos 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Que afirmação gloriosa. Que profecia gloriosa. Numa época em que a iniquidade se multiplica e o amor se esfria. Há uma geração que persevera e persevera até o fim. Há uma geração que pregará e que pregue esse evangelho do reino por todo mundo, por toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. É uma geração que vence essas dificuldades. Vence a degradação. A igreja deve levar a sério essa palavra. O Senhor, por meio da profecia, falou que isso irá acontecer. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós somos o cumprimento dessa profecia. A geração que é final é o cumprimento dessa profecia. Sabe, essa geração que é final, segue a palavra e o espírito. Em 1 Timóteo 4, versículos 13 a 14, nos é dito. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Sabe como nós devemos aplicar essa palavra para nós? O Senhor aplicando essa palavra como palavra de Deus para nós. O Senhor falando para nós. Não te faças negligente para com o dom que há em ti.